Mãe, você foi arrumar pra cabeça, hein, Mãe? Ela não te dá sossego, Mãe? E? Nossa Senhora, o que é isso? As brincadeiras violentas. Mas ela não desiste, né, Mãe? A Salomé não quer nem saber, né, Salomé? Ela persegue a Mãe, gente. A Sarina persegue a Mãe. A Mãe tá perdendo a paciência. Nossa, Mãe. Ela tá pulando no cê, Fih? Ela tá te azucrinando? É, você não quer brincar com ela, não? Brinca com ela. Agora é a vez do Malco. Aí eu fiz até uma caixeta aqui de brincar, pra ela brincar. Tá escuro, né? Tá escuro, Sarina? Tem que acender a luz. Vai acender. É, melhorou. E aí, Sarina? Cadê a bolinha, Sarina? Você tá com... Ligada no 220? Hã? Você tá com... Com fogo? No rabinho? Hein? Aqui, ó. Vai pegar a bolinha? Cadê a bolinha? Aí, a bolinha. Olha lá a bolinha. Salomé quer a bolinha também. Pega aí, Salomé. Oi, Murph. Vem cá ganhar um carinho. Você tava dormindo, Fih? Hum? Tá frio, né? Tá com as roupinhas velhas. Precisando comprar umas roupas novas. Né, Murph? O que que é isso? Ele enviou o focinho na minha mão. Ó, Murph, não tem muita paciência com você, não. Salomé. Vem cá, Salomé. Salomé. Deixa eu ir lá jantar. A jantinha. Coisinha. Coisinha. Nossa, que vontade de espremer que dá. Brinca aí com a bolinha. Cadê a bolinha? Pega. Cadê a bolinha? Oi. Olha lá, ó. Tá mordendo no meu dedo, ó. É. Gente, ela não sossega. É, mas que energia que você tem. Hã? Ai, ai. Ai, ai. Ó, essa unha aí. Tá doendo. Ó. Ó. Olha. Ela tá fazendo com força. Fazendo cosquinha na minha barriga. Seu safado. Vem. Chega, Murph. Chega. Chega de cara. Chega. Ali. Comeu lá, Maia? Encheu a pança? Olha lá, ela mordendo na bunda da Maia. Chega. 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 O Malco quer parar o Murph. Chega. 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 E a Maia quer brincar, hein? Olha lá. Ele segura o Murph. É ciúme da Maia, Murph? Malco. Hein, Malco? É ciúme da Maia? Deixa a Maia brincar com ele. Deixa a Maia brincar Com o Murphy Malco Vem cá Vem aqui Malco Para de brincar com o Murphy, Malco Olha, já está pulando alto Ai, safada Ai, safadinha Você para de me amortir Não, ai, ai Não morde Gente, essa unha dela está Terrível Aqui Aqui Ontem ela já me deu a bela de uma arranhada Ela vai lá para o canto Ela esconde Não entra nesse cano, hein, não, menina Salome Sarina Sarina Vem cá É os gatos lá da rua Sarina 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 Vem cá Vem É os gatos da rua Que estão brigando E a Salome Não está nem aí, né Maia Vem cá Maia Malco Murphy Vem cá Vem cá Vem cá Maiinha Boa Pulão que ela deu Ah, eu vou Agora eu vou jantar Minha comida lá está esfriando Vem aqui Vem cá Para de latir Para de latir no portão Para de latir no portão Fala tchau para todo mundo É, vai deitar lá na sua cama Na sua casinha Maia, você fica quieto também Porque já está na hora de dormir Deixa eu ir lá Uma boa noite para todo mundo Fiquem todos com Deus